O autônomo Marcos Antônio da Silva, de 43 anos, foi morto com 3 tiros na manhã deste domingo, 5 de setembro. O crime ocorreu na residência da vítima, localizada na comunidade São Sebastião, zona sul de Manaus. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, o ex-companheiro de Taiane Souza Martins, de 20 anos, Bruno Ribeiro da Silva e o pai dela se desentenderam por volta das 4 horas. Duas horas depois do incidente, Bruno, o pai dele, Vanderlan Rodrigues da Silva e uma terceira pessoa não identificada invadiram a casa de Marcos e sua filha. Às 5 horas da manhã eles voltaram e vieram para matar, como você vira a porta e arrombada, entendeu? Ele é acostumado sempre estar atirando por aqui. De acordo com a delegacia de homicídios, os disparos foram feitos por Vanderlan. Marcos foi atingido no peito, nas costas e no rosto, quando estava na cama onde dormia.